São nossos próximos convidados, no caso, Margarida Fonseca, que é sócia fundadora do grupo Matos Fonseca e Associados, o Fernando Ferreira, que é membro da direção da EPSA, Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, e João Peça Lopes, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que é também diretor associado do Inesc Tech. Começo pela Margarida. Olá. Bem-vindo, Margarida. Muito obrigada. Obrigado. Nós é que agradecemos. Vamos conhecer melhor o vosso grupo? O grupo Matos Fonseca e Associados é um grupo que existe há cerca de 14 anos e é especializado em consultoria ambiental. Nós temos trabalhado em áreas diversas, como a energia, como a área da agricultura, como a área das florestas, também na área do turismo e na indústria. Nesses setores, nós trabalhamos, fornecemos diferentes serviços, trabalhamos em avaliação de impacto ambiental, fazemos estudos no âmbito da biodiversidade, trabalhamos em planeamento territorial e fazemos estudos também na área da gestão da florestal, gestão da paisagem e gestão ambiental. Nós temos também trabalho a nível internacional, temos trabalhado em Angola, em Moçambique, temos trabalhado também em São Tomé, em Príncipe, na Roménia, e de facto englobamos um conjunto de 20 pessoas, neste momento no grupo já trabalham 20 pessoas diretas, indiretamente temos outros subcontratados, temos pessoas que são nossas parceiras de diferentes especialidades e que acabam por engrossar aquilo que é a nossa mão de obra. Trabalhamos muito nas áreas das energias renováveis e tentamos sempre trabalhar desde a gênese do projeto até ao seu fim de vida, o que nem sempre é fácil, porque nem sempre nos dão oportunidade, em termos de consultoria ambiental, nós acompanhamos todo o ciclo de vida dos projetos. E os projetos devem ter sempre em conta os fatores ambientais? E isso começa a ser uma realidade, um dado adquirido, ou ainda é necessário, com o trabalho de consultoria, levar esse conhecimento até aos decisores? Os projetos, de facto, deveriam começar, desde a sua gênese, a ter em conta a componente ambiental. Muitas vezes o que se passa no nosso país é que a componente ambiental, quando entra, entra em muitos casos quando os projetos são sujeitos a regime de avaliação de impacto ambiental, portanto são englobados pelo regime jurídico de avaliação de impacto ambiental, e nessa altura até pode já ser uma fase tão avançada do projeto que já há decisões que foram tomadas e que podem não ser as mais corretas do ponto de vista ambiental. Vou dar como exemplo um projeto que vai dar origem a uma energia verde, por exemplo, um projeto de uma central solar. Um projeto deste tipo, se a consultoria ambiental só entra na fase de início de desenvolvimento do estudo de impacto ambiental, podem ter sido já tomadas opções que, em termos ambientais, não são as mais corretas, como, por exemplo, a escolha do próprio local. Um projeto como o de uma central deste tipo, que, no fundo, vai produzir uma energia chamada de energias verdes, pode ter impactos ambientais no seu caminho bastante graves. Se a componente do ambiente não for usada em conta desde o início, portanto, desde a Génese, desde a Conceção, deve haver pessoas, ao longo de todo o processo, que vão ponderando e incluindo a componente ambiental. No fundo, é uma componente transversal na nossa sociedade, em todos os setores, em todas as áreas, e ao longo de todo o ciclo de vida de um projeto. Margarida, as maiores felicidades, os maiores sucessos, felicidades para todos, com muita saúde, e um enorme agradecimento pela disponibilidade que teve em estar connosco aqui no Sociedade Civil. Muito obrigada a eu. Da Margarida para o Fernando, porque vou perguntar ao Fernando, já agora, se nos pode dar uma ideia de quais são as empresas na área, no setor do ambiente, que temos em Portugal. Boa tarde. Na EPSA, nós temos empresas que representam as diferentes áreas, desde os projetistas, às empresas de fornecimento de equipamentos, empresas de gestão, quer no setor da água e das águas residuais, portanto, no ciclo de banho da água, quer nos resíduos. Fernando, e vem aí um enorme desafio, com a chamada bazuca, com esta transição energética. Estão as empresas portuguesas, e já agora se estão, como estão a fazê-lo, nesta transição também a elas, de modelos empresariais, para aquilo que vai ser a realidade futura? Aliás, que já é uma realidade presente, em muitos casos. Ah, bem, é com certeza com alguma expectativa que nós aguardamos, pelas decisões que inevitavelmente vão ser tomadas. Repare, a EPSA, a Associação das Empresas Portuguesas, tem hoje 42 associados. Estas 42 empresas trabalham no setor, trabalham para o ambiente há várias décadas. Foram estas empresas capazes de criar, ao longo dos anos, mais de 10 mil postos de trabalho direitos. costumamos na EPSA designar estes empregos como os empregos verdes de primeira geração. Com o seu contributo, foram os principais responsáveis pela melhoria dos impactos ambientais para níveis, para patamares cada vez mais sustentáveis. No entanto, vamos ter pela frente desafios globais, que vão exigir uma contínua melhoria da eficiência de recursos, assegurando uma maior resiliência dos ecossistemas e da biodiversidade. Isto conduzirá à criação de novos empregos, que por analogia chamamos os empregos verdes de segunda geração, e vão ser estes novos empregos que suportarão os novos desafios, as novas metas, aquilo que tem estado em cima da mesa, a descarbonização da economia, o alimento com o Pacto Ecológico Europeu, a transição energética à economia circular, e que irão colocar naturalmente o ambiente no centro dos projetos. As empresas privadas do setor foram acumulando ao longo dos anos um enorme mal operacional, têm hoje competências muito especializadas e conhecem muito bem os desafios que se colocam ao setor. Por isso, estas empresas têm sido os principais precursores em Portugal da inovação, do desenvolvimento de novas tecnologias para níveis mais elevados de eficiência. No entanto, sabemos que os grandes projetos para o setor do ambiente, nacionais e europeus, têm sido muito alavancados em fundos comunitários. O histórico diz-nos que estes fundos europeus têm sido dirigidos principalmente para o setor público, pelo que o desenvolvimento das empresas do setor do ambiente e o seu potencial de empregabilidade estará muito pendente do que houver decidir quanto à atribuição dos fundos, dos fundos ambientais. Porque isto é uma constatação. Quando há fundos europeus, as empresas privadas têm sido preteridas em favor do setor público. Acedem a uma porcentagem residual dos fundos europeus que são disponibilizados. Como todos sabemos, o tecido empresarial nacional é principalmente constituído por pequenas e médias empresas, porque se tornará necessário apoiar também as empresas para fazerem face aos novos desafios. Micro, pequenas e médias, 99%. Exatamente. É imperioso simplificado no nosso entendimento o acesso às condições de financiamento, aumentando a capacidade de investimento das empresas e assim assegurando o seu crescimento, a sua capacidade para inovar e serem também elas um suporte do desenvolvimento sustentável que se deseja. Será desta forma possível assegurar a sua competitividade, capacitando-as para melhor resistir aos choques que eventualmente possam vir a ocorrer, para criar novos empregos e assim responderem de forma muito mais robusta aos desafios da estratégia nacional que se vier a definir. Portanto, é com expectativa que aguardamos por novas informações. Que não seja mais uma oportunidade perdida. Fernando, qual é o setor da população que mais irá beneficiar com estes empregos verdes, com esta economia circular, com esta revolução, digamos assim, que estamos a falar não só no emprego como na própria atividade empresarial? Eu diria que o setor onde nos inserimos é com certeza um dos setores que irá beneficiar. Qual é o setor? Fernando, não entendi. Qual é esse setor? O nosso setor, perdão, o nosso setor é já um setor que está próximo daquilo que são estas novas exigências. Porque ao longo dos anos aquilo que nós temos feito é trabalhar na área do ambiente e por conseguinte estaremos naturalmente em condições e se esse for o desígnio e se as empresas, tal como pretendem, forem chamadas a participar nos novos desafios, com certeza que o setor do ambiente será um dos setores que melhor responderão a esta expectativa que se crie. Fernando, um enorme obrigado pelo contributo que nos deixou, pelos alertas que também aqui ficaram e que também cheguem a quem é necessário que os ouça. Por isso, as meias felicidades para si e para todos aqueles que representam e pelo trabalho que têm desenvolvido. Um enorme obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Resta-nos o João Pessa Lopes, que é professor catedrático. Olá, João. Olá, boa tarde. Mobilidade elétrica, eletrificação, digamos assim, da economia, sustentabilidade, é o futuro. Não vale a pena nós queremos fugir ao nosso destino? Sim, sem dúvida. Nós temos que descarbonizar a economia e descarbonizar a economia passa por eletrificar a sociedade e a economia. Mas eletrificar significa também garantir que a eletricidade que vamos utilizar é uma eletricidade que tem origem em fontes renováveis. A produção solar fotovoltaica, a produção eólica, a hidroeletricidade e com estas fontes primárias de energia será possível garantir que futuramente os consumos de energia elétrica são verdes. João, e é necessário, já aqui falámos, mas voltar a este assunto, que é a formação. De que forma é que estamos a formar, em muitos casos, empregos para empregos altamente qualificados, outros mais técnico-profissionais, estamos nós, enquanto ensino superior, enquanto política de ensino superior, direcionada neste sentido, ou é necessário virar a agulha e cada dia que passa é menos um dia que nós temos nesta economia cada vez mais competitiva? Sim, sem dúvida. Esta revolução que estamos a viver neste momento coloca-nos o desafio de formarmos e qualificarmos pessoas com as competências que são necessárias para poder enfrentar esta nova revolução. e as universidades estão atentas a isso, quer nos estudos de graduação, quer nos estudos de pós-graduação. Hoje há uma oferta enorme de cursos que envolvem as energias renováveis, a sustentabilidade, e portanto estamos muito atentos para isso. Ao mesmo tempo também há um conjunto de trabalhos de teses de mestrado, de teses de doutoramento que estão a ser seguidas e que perseguem precisamente destes objetivos de afirmar a sustentabilidade ambiental, recorrendo, por exemplo, à mobilidade elétrica, à utilização crescente da produção de eletroestado a partir de fontes renováveis, e com isto temos depois todo um conjunto de desafios enormes ao nível do sistema elétrico que passam por garantir que o planeamento e a expansão do sistema eletroprodutor se faz de uma forma harmoniosa, englobando todas estas fontes de energia, garantindo a sua robustez de operação, que a segurança de abastecimento não é colocada em risco, apesar de estarmos a utilizar fontes renováveis que têm uma característica de variabilidade temporal, e depois do lado da procura, ou seja, por exemplo, da mobilidade elétrica, há que fazer grandes apostas e há que preparar o sistema elétrico para acomodar um novo tipo de consumidores, que são os veículos elétricos. e tudo isto envolve formar recursos humanos, qualificá-los, e nós estamos atentos para isso. E há ainda um outro aspecto que gostaria de sublinhar. Também aquelas pessoas que já acabaram os seus cursos há alguns anos, precisam de voltar a formação contínua, formação contínua, exatamente, para poderem estar a acompanhar toda esta revolução que está a ocorrer neste momento. João, é verdade que a academia está cada vez mais próxima das empresas e vice-versa. No vosso caso, o Inesctec, que trabalho têm desenvolvido? Sim, o Inesctec é uma instituição de interface da Universidade do Porto e tem, para além da Universidade do Porto, outros associados, como a Universidade do Minho, a Universidade de Trás-os-Montes de Alto de Ouro, mas temos, precisamente, enfrentado este desafio e no Inesctec somos cerca de 800 investigadores, dos quais cerca de 80 trabalham na área da energia, portanto, existem 13 centros de investigação dentro da instituição, um desses centros é o Centro de Sistemas de Potência e Energia, onde trabalham cerca de 80 pessoas e estamos particularmente atentos para todos estes desafios e temos vindo a desenvolver trabalho de qualidade internacional, temos um reconhecimento internacional enorme e somos capazes de desenvolver trabalho e transferi-lo às soluções tecnológicas que estamos a desenvolver, transferimos-las diretamente para a indústria, geramos valor e com isto permitimos que a indústria portuguesa seja capaz de aproveitar estas oportunidades e criar uma capacidade de exportação que é extremamente importante para a economia portuguesa dos próximos anos. João, muito obrigado pela simpatia e pela disponibilidade que teve para entrar em direto connosco no Sociedade Civil pelo tempo que nos dedicou, desejar-lhe as maiores felicidades e dar-vos, claro, os parabéns por todo o trabalho que têm desenvolvido e até uma próxima oportunidade, João. Boa tarde e muito obrigado. Obrigado. E não há dúvida, o caminho é este, trabalhar verde. Fique bem. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.